Peguei você! Deixe comigo! Justice... CRUSHING! Que ataque traiçoeiro e desonroso! Justiça! Por favor, não atira! O corpo dele é muito estranho. Não baixe a guarda! Pode deixar comigo. Eu vou chutar ele direto lá pra arquibancada! Justice... Kik! Mentira! O quê? Não! O que é isso? Esse cara sou eu! Esplêndido, Magikaiô! Ele é o homem com um corpo sensacional! Ele conseguiu regenerar o corpo destruído num instante! Eu não estou vendo nenhum traço de danos. Não pode ser! Você tava fingendo! Esse seu orelhão de lebre não tá atrapalhando, não, hein? Se eu cortar ele, acho que vou ajudar você até a correr mais rápido! Esse sujeitinho não bate bem das ideias, não! O disco caiu na armadilha do inimigo. Afaste-se. Eu vou lá! Finalmente o chefão deu as caras! É agora! Não se distraia! Aí direi! Foi mal! Era você quem eu queria desde o começo! Venha e me mostre todo o seu poder! Isso mesmo, Magikaiô! Revele o segredo desse metido à besta! Não! Só com a força do punho ele... Foi como eu disse. Não é uma questão de números. Ninguém merece! Eu que o diga, Magikaiô! Você tinha que ter ganhado mais tempo! Só assim eu ia conseguir fazer toda a minha análise! Ele foi embora! Só 35 agora! Essa não! Essa não! Cala a boca!